Aplausos 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 Amado de Roma, de Tirola, Andeo. Brantelli d'Italia, l'Italia selesta, Nel ergo de Ciprio se cinta da festa, Dov'é la pistola, le borga da fiama, E se ava de Roma, e Tirola, Andeo. Se chiamociamor, che sia pronti alla morte, Sia pronti alla morte l'Italia, l'Italia selesta. Sia pronti alla morte, Sia pronti alla morte, Obrigado. 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 Vamos lá. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?